Meu Deus Senhor me conduz Leva-me à montanha Lá perto do céu Onde está Jesus Subi à montanha Falei com Jesus E tive na mão Um raio de luz E lá na montanha Fui beijar a cruz E no coração Falei com Jesus Meu Deus Que és o Redentor Mostra-me o caminho Eu quero encontrar Todo o teu amor Meu Deus Senhor me conduz Leva-me à montanha Lá perto do céu Onde está Jesus Subi à montanha Falei com Jesus E tive na mão Um raio de luz E lá na montanha Fui beijar a cruz E no coração Falei com Jesus Onde está Jesus Filho de Maria O rei Salvador O rei Salvador Morreu na cruz Subi à montanha Falei com Jesus E no coração Falei com Jesus Falei com Jesus Falei com Jesus O que é isso?